Fala galerinha, tudo certo? Eu sou o Quinho Júnior e eu sou o Thiago Peralta e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dos Peralta. É isso aí galerinha, já vai clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, afinal de contas, Quinho Júnior, estamos quase batendo a nossa meta de um milhão de inscritos! Mas pra isso você tem que clicar nesse botãozinho vermelho, se inscreve aí, seja o Peralta você também! E não esquece, nos segue lá nas nossas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana todos os dias, tá aparecendo aqui embaixo também, o nosso Facebook e Instagram, arroba osperaltas! Peralta! E Quinho Júnior, do que a gente vai brincar junto com a galerinha hoje? Ah, como vocês já estão vendo aí, nós temos esse castelo de areia e nós temos o nosso... Piratinha? O nosso Pirata Peralta. Pirata Peralta? O nome não tem nome do jogo, vai ser Castelo Peralta. Osperaltas, ospiratas. Não, Castelo Peralta, Castelo Peralta. Castelo Peralta. Como que vai funcionar esse jogo aí? Vamos explicar. Nós temos aqui a nossa espada de pirata, tá? E nós temos que ir cortando a areia, tá? Quem derrubar o Pirata Peralta é... O perdedor! Mas antes de começar, galerinha, eu preciso que vocês dêem muito like nesse vídeo. A partir do teu like, o YouTube passa a recomendar mais e mais e mais o nosso conteúdo pra você. Então não esquece de deixar o like aí. Tem que deixar muito like no vídeo. Vamos começar aí então, Thiago. Bora começar. No Jockey Po? O famoso e tradicional Jockey Po do Esperaltas. No Jockey Po. Jockey Po. Tá. Ah, vamos ver. Tem que ser uma estratégia aqui. Eu começo. Tu começa? Eu começo. Eu vou cortar aqui na frente. Tá, mas que tamanho tem que cortar? Ah, tem que cortar. Aí, ó. Ah, tá. Já cortou embaixo. Isso. Tu corta um toquei. Cortei. Tá, beleza. É a estratégia da cada um. Cortei. Ah, vai cair essa toquei. Não faz nada. Vou cortar aqui em cima. Corta. Ih, mas tua faca tá sem fio. Não, mas não precisa cortar muito. É a cobrir em cada um. Vai longe esse piratinho aí. Eu acho que tem que cortar mais. Senão tu vai ficar... Nossa, já mexeu, hein? Já mexeu. Nossa, aqui embaixo já tá pegando. Já tá pegando. Eu vou cortar aqui atrás. Aí. Tá, não vai aparecer aí, mas eu vou cortar aqui atrás também. Nossa, eu tirei um bife aqui. Uma chuleta. Deixa eu cortar aqui. Ih, vai longe. Nossa piratinho. Ih, não. Ainda tá firme. Eu vou cortar aqui. Ih, agora tá barba. Por enquanto tá tranquilo. Parece que estamos fatiando um abacaxi. E essa brincadeira é muito fácil de fazer, galerinha. É só um pouquinho de areia úmida. Bota num potinho. Larga o brinquedo em cima e começa a cortar aí. Desafio o irmão, o primo. Vamos lá. E pode ser qualquer coisa. Pode ser um palitinho de picolé pra usar de faquinha. Qualquer personagem que tu tiver aqui em cima, dá pra fazer essa brincadeira tranquilamente, né, Quinho Júnior? Isso aí. Vamos cortar aqui, ó. A gente brinca aqui e vocês brincam aí em casa. Quem vocês acham que vai ganhar esse desafio? Quinho Júnior. Vai lá no nosso direct, no nosso Instagram, nos manda mensagem lá. Quem você acha que vai vencer? Eu tô esperando vocês lá no nosso Instagram também, né, Quinho Júnior? Arroba os peraltas. Nossa, eu tirei um pedação agora. Agora que foi ousado. Agora eu fui ousado. Ah, eu vou cortar um pedação aqui também. Cortar de cima até embaixo. Ó, corajoso. Então vamos esculpir aqui o nosso peralta. Nosso castelo peralta. Ah, agora tá tudo corajoso, né? Tá tudo coragem, os irmãos coragem. Agora tá com coragem, quero ver quando eu... Vamos moldando aqui, Júnior. Vamos moldando. É, tem que cortar até embaixo. Não, tem barro. Ó, tem um pedaço de grama aqui, ó. Ah, desculpa, eu não peneirei a areia. Eu roubei a areia do vizinho ali, sei, correndo. Atorei o pé no barro ali na obra. Nossa. Nossa, como uma pedrinha dá medo. Nossa, menos exagerado. Vamos tirar um pouco aqui da areia? Pra gente... Nossa, menos da areia. Parece que é pouco, né? Agora o bicho tá pegando. Complicado. Acho que vou cortar um pouquinho pra tirar um pouco do piso. Tá aqui, gente. Cuidado que vai bater com a mão. Agora o negócio tá pegando. O negócio tá pegando. Vai, corta lá. Corta lá. Coitinho. Ai, meu Deus. Nossa, tá afinando. Eu vou ganhar, com certeza. Eu vou ganhar, com certeza. Vou cortar aqui atrás. Ele não perdeu. Nossa, mico. Vou cortar aqui. Cidado. Ai, meu Deus. Vai cair agora, meu Deus. Ai, é fácil. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá rindo. É fácil. Cara, eu tô fazendo um bom negócio de colocar. NOOOOO! NOOOOO! Nossa, abriu o pedra, meu Deus. É uma pedra? É uma pedra. Não, é Maria. Vou lotado, vou lotado. Ai, meu Deus. Tá pegando o tempo. Tá pegando o tempo. Eu tô fazendo um bom negócio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com medo, já. Eu não consigo ver o teu lado aqui. Cuidado pra não bater na mesa. Não, não, não. Eu consigo botar. Bom. Caiu o pirata. Caiu. Ah. O Piratinha tá se equilibrando por um pezinho só agora, já. Vou apertar aqui atrás, tá ligado? Nossa, olha quanto de alírio tinha aqui atrás. Vai, cai. Tá ficando estupindo aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha como é que tá. Não, vai cair. Cara, ele basta se segurando por um pós-pins. Tem que cortar aqui atrás. Não, muito. Eu já sei, eu vou cortar o pós-pins. Vai cair. Vou cortar aqui. Bora aqui, Junior, bora. Antes de nós continuar, dá like. Tá gostando do vídeo? Dá muito like nesse vídeo. Like, 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 like nesse vídeo, galerinha. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Aqui o Junior com certeza, né? Vai lá. A bonita pode ficar aqui. Tá mal. Rachou, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa, parece que ficou carinho, mas olha a quantidade. A minha areia estava úmida, né? Com o paquinho do lado. Ai, cara. Cortei. Tremeu. Tremeu a base do pirata. Eu vi também. Cortei. Cortei. Vai cair. Não. Cortei. Cortei. Ele tá meio enviaçado. Ele tá meio enviaçado. Vai com uma pedra ali. Vai com uma pedra ali. Cortou no mesmo lugar. Nossa, cara. Eu não sei como ele tá se sentindo. Eu não tenho mais areia. Ele tá pendurado ali. Tem que ir de cima até embaixo aqui, o Junior. Para de roubar. Vai dar bem. É que eu inventei essa regra agora pra ganhar. Claro que ele tá ganhando. Ele é uma pedrinha. Ele tá raspando, não tá cortando. Não. Não. Ah, mas eu não deu um pouquinho. Era só um cortezinho. Ah, mas pirata. Não, sim. Eu sabia que eu ia ganhar, eu fiz uma estratégia perfeita desde o início, assim, fatiando de cima a baixo, esculpindo o piratinho. Mas tinha bastante ainda, só que eu acho que eu fui com muita força e o patinho derrubou. É que eu pegava uma pedrinha assim que ele brancava e tava... A minha espalha tava assim, o fio não cortou direito e empurrou de vez. Tem que abular a faca. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado, tenham se divertido. Pega um pouco de areia aí, olha o bananá, a construção do vizinho, olha o pouquinho de areia. O cachorro, o cachorro, o cachorro lá correndo com o potinho. E bora brincar com o primo, com a prima, com o mano, com a mana, todo mundo junto brincando pra se divertir aí. E não esquece, nos segue lá nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, roba osperaldas, galerinha. Se inscreve aqui no canal, um forte abraço e até a semana que vem. Tchau! Vamos lá, bora, 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 bora.